É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Arrocha mano velha, bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Arrocha mano velha, bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, até o dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fique assim, terem não sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio garoto, só não dança quem não quer Então não fique assim, terem não sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Arrocha mano velha, bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, até o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Arrocha mano velha, bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchê-tchá-tchá Puxa o fólio, sanfoneira, até o dia clarear O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio, garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, querendo sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer O baile tá lotado, tá cheio de mulher Corroca o trio, garoto, só não dança quem não quer Então não fica assim, querendo sem querer Cola seu corpo em mim, eu quero ver você mexer É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a mina pra dançar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Bicho folha, sanfoneira, pé, o dia clarear É no tchê-tchê, é no tchá-tchá-tchá Arrocha mano velha e bota a negra pra suar É no tchê-tchê, é no tchá-tchá Bicho folha, sanfoneira, pé, o dia clarear Trio garotos Alô DJ, bota no doze aí com a mulher aqui dançar É Trio garoto ao vivo, irmão No volume doze Tô tirando onda com meu carro rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu com minha galera curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro rebaixado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu com minha galera curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou O frevo tá lotado e a galera já chegou Quer ver chegando é a Nath e a Rafaela Logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou Bora dançar Curtir meu amor Bota no doze, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Bota no doze, DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Tô tirando onda com meu carro Relaxado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu comi a galera, curtindo o batidão Tô tirando onda com meu carro Relaxado com minha mina do lado Só curtindo meu forró Gravão 18 rebentando os porta-malas Eu comi a galera, curtindo o batidão Aí já era, a festa já começou O frevo tá lotado e a galera já chegou Quer ver chegando é a Nath e a Rafaela Logo em seguida a Renatinha e a Manuela O baile tá lotado, todo mundo chegou Bora dançar Curtir meu amor Bota no doce DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Bota no doce DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Bota no doce DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Bota no doce DJ, bota mais um real de som Toca aí pra essa galera dançar Essa pancada envolvente eu já falei Bota o CD do trio garoto e solta o play Trio garoto Bora dançar, bora com o Chico Trio garoto ao vivo No volume dois A onda a gente chega mulherada, chega Ju Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata o divisão Quando ela chega rebolando até o chão A onda a gente chega mulherada, chega Ju Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata o divisão Quando ela chega rebolando até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requefrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requefrando e balançando a bundinha A onda a gente chega mulherada, chega Ju Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata o divisão Quando ela chega rebolando até o chão A onda a gente chega mulherada, chega Ju Eu sou Boni Assup, eu posso te ensinar Nesse rebolado ela me mata o divisão Quando ela chega rebolando até o chão Eu chamo a morena pra dançar Aqui na minha não dou mole pra gatinha Vamos arrochar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar E se der mole eu pego mesmo Não pode vacilar Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requefrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requefrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requefrando e balançando a bundinha Vem, vem, vem dançar Esse novo swingada é dois pra lá e dois pra cá Vem, vem, vem gatinha Rebolando e requefrando e balançando a bundinha Rio, garotos Alô, meu tocandis Esse é pra vocês A outra em chonar Perdi o sono Pensando nela Tô no abandono Sofrendo por ela Esta saudade Parece que não passa Viver longe dela A vida não tem graça Preciso sair dessa Acha outro rumo Ainda gosto dela Isso eu assumo Fazer outros planos E por outros caminhos Ela do mundo dela E eu do meu mundo É que nós dois não rola mais nenhum assunto Ainda gosto dela E vou seguir sozinho Tive pensando em voltar A riscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Perdi o sono Pensando nela Tô no abandono Tô no abandono Sofrendo por ela Esta saudade Parece que não passa Viver longe dela A vida não tem graça Preciso sair dessa Ainda gosto dela Ainda gosto dela Isso eu assumo Fazer outros planos E por outros caminhos Ela do mundo dela E eu do meu mundo Entre nós dois não rola Mais nenhum assunto Ainda gosto dela E vou seguir sozinho Tive pensando em voltar Tive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou Tive pensando em voltar Arriscar mais uma vez Mas tenho medo de chorar Quebrar a cara outra vez Chega de desilusão Chega de arriscar no amor Eu quero paz pro coração Esquecer o que passou E o garoto Alô, mais vaqueirão de todo o Brasil Esse pra vocês, hein Tamo chegando Eu gosto da maquejada Essa é minha paixão Meu pegado bom e eu sou sempre campeão Eu roubo boi na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste E é festa de pinha Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o peivó do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas não me apego Não gosto da vida De solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vêm Eu pego todos e chego Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o peivó do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas não me apego Não gosto da vida De solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vêm Eu pego todos e chego Eu gosto da maquejada Essa é minha paixão Na pegada vou e eu sou sempre campeão Eu vou por boi na faixa Como moro na tradição Esse é meu nordeste É festa de pinha Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o peivó do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas não me apego Não gosto da vida De solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vêm Eu pego todos e chego Eu nasci na vaquejada Minha fazenda é lotada Dez mil cabeças de boi Caminhonete turbinada Sou o rei da mulherada Sou o peivó do sertão Eu tenho quatro, cinco namoradas Mas não me apego Não gosto da vida De solteiro E a mulher que me quiser Toco todas que vêm Eu pego todos e chego Se não quer mais Me diz Me diz Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Bateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância Essa distância vai me machucar Tanto Eu vim aqui Me rebaixei Me humilhei Tô pedindo a sua volta Batei na porta Batei na porta Gritei seu nome Que morreu o nosso amor Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor E pra cantar com o Trio Garotos Ele Tiago Jonathan Chega mais TJ Bateu saudade Não aguentei Eu vim aqui te procurar Essa distância Essa distância Vem me machucar Tanto Eu vim aqui Me rebaixei Me humilhei Vou pedir na sua volta Batei na porta Gritei seu nome Por que não responde Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor Se não quer mais Me diz Se encontrou outra pessoa Está feliz Se não quer mais Me fala por favor Se encontrou outra pessoa Que morreu o nosso amor E morreu o nosso amor E morreu o nosso amor Nosso amor E o garotos Corpo suado é um conjetão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Corpo suado é um conjetão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com o corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Eu posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Corpo suado com jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Corpo suado com jeitão de bandida Ela me fascina com seu jeito de andar Ela é menina com corpão de mulher Que sabe o que quer e me faz arrepiar Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Gata sarada me chama atenção Eu morro por ela louco de paixão Me pisa, me usa, me faz o que quer Mas eu não posso te perder mulher Posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Posso morrer, mas não me largo de você Eu posso sofrer, mas não me largo de você Não largo dessa danada, porque sei que vou morrer Eu posso sofrer, mas não me largo de você Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei time de campo, tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer Meu amor, tô de malas prontas, eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você Encontrou um novo amor e não pensou em mim Tirei time de campo, tô caindo fora Antes que eu morra de paixão eu vou te esquecer Meu amor, tô de malas prontas, eu tô indo embora E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E pra te esquecer eu não consigo mais viver Bebendo, sofrendo por você Vou procurar um açaí, outra mulher pra minha vida Que tenha o mesmo cheiro, o gosto que encontrei em você E o garoto Alô Claudinho do Moleques do Baile Aquele abraço, tamo junto irmão Oh linda, quantos anos você tem Sei que você não é de maior E que seus pais não vão aprovar nosso compromisso Oh linda, sei que está tudo complicado O que fizemos de errado Pra ficar assim, nós dois separados Nós dois separados Amor proibido, meus corações feridos em um peito só Amor à distância, muita carência, sofrimento é maior Amor proibido, meus corações feridos em um peito só Amor à distância, muita carência, sofrimento é maior Amor proibido, meus corações feridos em um peito só Sei que você não é de maior, e que seus pais não vai aprovar o nosso compromisso. Ô linda, sei que está tudo complicado, o que fizemos de errado. Pra ficar assim, nós dois separados, nós dois separados. Amor proibido, meus corações feridos em um peito só. Amor à distância é muita carência, o sofrimento é maior. Amor proibido, meus corações feridos em um peito só. Amor à distância é muita carência, o sofrimento é maior. Amor proibido, meus corações feridos em um peito só. Amor à distância é muita carência, o sofrimento é maior. Amor proibido, os corações feridos e o peito só Amor a distância, muita carência, o sofrimento é maior Amor proibido, os corações feridos e o peito só Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Olha o solto, mão pesada, bebe tudo, não deixa nada Olha o solto, mão pesada, foi embora minha cachaça Eu tenho três amigos, quem é mão pesada, bebe tudo, não deixa nada Eu tenho três amigos, tudo se é vergonha, vem